Meu nome é Júnior dos Santos e agora eu sou um Pretorium Fighter. Fala aí galera, estamos aqui com Maurício Shogun. Shogun que acabou mais um treino aqui, né Shogun? Rumo a sua luta aí com o Brandon Alvera. Pô, falta quase dois meses pra luta aí, você já tá no shape, né Shogun? Como é que você tá aí pra essa luta? É, na verdade eu ia lutar... Primeiro eu ia lutar dia 23 de junho, então eu tava no ritmo forte do treino. Agora eu vou voltar dia 4 de agosto, então... Estamos aí na academia com o Vanderlei, com o Verdun, com o Serginho Moraes. Estamos lá no ritmo de treino. Aproveitei esse embalo da galera. Entrei junto com os caras nesse ritmo e estamos aqui. Agora só manter o treinamento até o dia 4 de junho, até agosto. Você conseguiu reunir uma galera maneira, né Shogun? Até aproveitando mesmo esse UFC aqui no Brasil. Como você falou né, Vanderlei, Verdun, tem o Dido, o Serginho. Conta um pouco pra gente como é que estão os treinos. É, na verdade esse é o trabalho do Dida. Eu aqui na academia sou aluno. E essa parte de treinamento é o Dida que cuida. Ele que recrutou todos esses atletas. E além disso, aqui na academia, temos atletas também da UDL aqui mesmo. Temos atletas também que eram parceiros nossos antigos de treinos que estão com a gente hoje. Então o treino está muito bom, estou muito feliz. E é isso. Agora manter o foco em treinar. O que você achou, Shogun, dessa mudança de adversário aí? Agora vai enfrentar o Brandon Vera, que é um trocador, né cara? Tem tudo pra ser uma luta bem franca, né? É, o Brandon Vera é um cara que tem o nome do UFC já. É um cara que com certeza busca trocação. Que é uma coisa que eu gosto, que o povo gosta, que os fãs gostam. Então com certeza vai ser uma luta que quem me conhece sabe que eu busco sempre nocaute. Então vai ser uma luta boa pros fãs. E a expectativa aí, volta ao UFC, né? Agora é a luta principal de novo, né Shogun? Recuperar daquela luta com o Dan Anderson. Vamos subir de novo na categoria, né? É, luta do dia 4 de agosto, então estou muito feliz com essa luta. E espero dar meu melhor. Vou chegar na luta 100%, se Deus quiser. E espero dar meu melhor pra retribuir o cliente dos meus fãs. Que são uma grande motivação. Shogun, como é que foi essa polêmica aí, cara, do Dana White? Que ele falou que você não quis lutar com o Glover. Falou que podia até ser demitido. Enfim, eu acho que foi um negócio meio mal explicado, né cara? Tem uma oportunidade de você explicar isso pra galera do PVV. É, então... Eles cogitaram o nome do Glover. E eu junto com a minha equipe. Nós sentamos e conversamos. E a gente também não achou essa tranqueoria certa agora. O Glover é um cara top, eu conheço ele. Mas, com todo o respeito ao Glover, ele entrou no UFC agora. Ele entrou no UFC uma luta. Ele entrou na preliminária. Então, acho que ele teve que construir um pouco mais de uma carreira no UFC. É uma luta que se eu ganhasse na minha carreira, eu não ia acrescentar nada. Então, eu junto com a minha equipe, deixei bem claro no UFC que nesse momento, nesse momento não era interessante. E o UFC já ofereceu na sequência o Brandão Vera. Mas, no momento, o UFC cogitou eu ser demitido. E muito menos eu ser demitido. Muito menos eu ser da UFC. Quem me conhece um pouco sabe que eu nunca estudei adversários. Eu sempre lutei com os melhores. E o meu objetivo era lutar com os melhores para ter a chance de lutar pelo cinturão. E, com certeza, o Glover era um cara top. Mas, com todo o meu respeito, hoje, se eu vencesse ele, minha carreira não ia acrescentar nada. Então, eu junto com a minha equipe, meu empresário, o Dilson e a minha equipe, a gente resolveu não lutar agora com ele. E, daqui a um tempo, com certeza, pode ser. Na verdade, acho que foi um mal entendido, né? O Daniel Light parece que falou que você ia sair do evento. Acho que, na tradução, aqui pro Brasil, o pessoal enrolou que falou que ia ser demitido. Na verdade, eu realmente não entendi. Porque, em um momento, o UFC, acho que não me falou que ia ser demitido. Pelo contrário, eu não vi isso deles. E, como eu falei, muito menos eu. Eu jamais vou querer sair do evento, lutar a minha vida. Então, eu faço o que eu amo, realmente. Jamais vou querer sair do evento por causa de uma luta. Então, eu realmente não entendi isso. Mas, talvez as pessoas tenham dito errado mesmo. Talvez o Donald comentou em eu sair daquele card, daquele UFC Canadá e não do UFC, né? Então, eu não entendi, na verdade. Isso é uma coisa que eu até mesmo não acompanho muito. Eu acompanho, lógico, os bastidores. Mas, eu estou focado no meu treinamento 100% e essas coisas não me abalam. Chogun, falando aí do Vanderlei, que luta daqui a alguns dias com o UFC em BH, cara. Como é que está o Vanderlei para essa luta aí com o Heath Franklin? Ah, o Vanderlei é uma figuraça. A Vanderlei para a gente aqui com a gente, para nós, é uma coisa muito motivante isso. Todo mundo aqui é fã do Vanderlei e a gente cresceu. Eu comecei no MMA vendo o Vanderlei ser o campeão do mundo já. Então, para nós é muito motivado. O Vanderlei está muito bem. Ele está motivado, está treinado. E, com certeza, ele vai dar um grande show lá. Pô, Chogun, e falando aí do Anderson com o Shaw Sonnen. O Brasil inteiro aí contra o Sonnen, né? O que você está esperando dessa luta aí do Anderson, cara? Ah, eu acho uma luta boa. Acho que o Anderson é o melhor do mundo. O Sonnen é um cara que até hoje mais complicou o Anderson na luta. Então, é uma luta boa. Uma luta que eu vou estar assistindo. E torcer pelo Brasil, claro. Então, só para a gente terminar aí, deixa aquele recado para a galera do PVT, cara. Um abraço ao maior PVT lá. E dizer que eu vejo o carinho que as pessoas têm por mim. Então, isso é uma grande motivação dos meus fãs. Obrigado pelo carinho, galera. E é isso aí. Eu luto por vocês. Obrigado. Valeu.